Você tá aí vendo a gente, simples, ajudável em IPTV, muito importante, tá na tela pra você. Você clica em como contribuir, vai lá ajudar. Imediatamente vai aparecer um pop-up aí com todas as informações. Você pode fazer a sua doação para o Banco Santander, né, para o Banco do Brasil. Você pode fazer a sua doação também em cartão de crédito. No cartão de crédito você pode dividir quantas vezes você quiser, que aí já fica doando. Todo mês, uma operação só, você já faz a sua doação em até 12 vezes, sei lá, o valor que você quiser e a quantidade de parcelas que você quiser. O Visa Eletron já debita automaticamente na sua conta através do seu cartão, não é isso? O PagSeguro, o Paypal, vocês conhecem, não é não, Caião? Conhece. É seguro, o Paypal não dá pau. Isso. Você que tá no exterior pode usar a Visa Master e o American Express através do Paypal. E você também pode emitir o seu boleto. Você pode pagar com o boleto, vai lá ajudar rapidinho, só clicar lá, acesse para enviar o seu boleto, emitir o seu boleto. Coloca o seu e-mail que você é cadastrado na VemVTV. A sua senha, o sistema vai gerar um boleto de 50 reais para o começo e você pode alterar esse valor e a data do pagamento para o dia que você quiser. O Judá hoje vai fazer aí uma doação de 250 mil reais para VemVTV. É lindo. Ele tá gerando o boleto, viu, gente? É. Por favor, por favor, porque esse boleto tá sendo gerado pelo Judá, mas ele não vai pagar esse boleto. Ele tá gerando o boleto e imprimindo o dinheiro também, né? Porque... É, porque ele não vai fazer essa doação. É. Ele tá só mostrando pra você como é que faz. Então você que tá em casa aí, que tá assim, agradecido por tudo que o Evangelho tem feito na tua vida através do VemVTV. VemVTV, muito obrigado pela sua contribuição e pela sua doação, ok? VemVTV, o canal é você. VemVTV, o canal é você. VemVTV, o canal é você.